Parecia uma ótima ideia pegar a estrada nessas férias, né? Bom, nem tanto. Em algumas das estradas mais inseguras do mundo, um movimento errado pode fazer você cair montanha abaixo. Você pode até desaparecer sem deixar nenhum vestígio. Mas agora é tarde demais pra voltar. Então, meu amigo, aperte o cinto. Este é o... Como sobreviver às estradas mais perigosas. Todo dia, cerca de 3.700 pessoas morrem em acidentes de carro no mundo. Sim, dirigir é uma tarefa difícil. Mas às vezes, não existe outro jeito de entregar mercadorias, transportar pessoas ou chegar a atrações turísticas incríveis, a menos que você viaje em estradas extremamente perigosas. É por isso que fizemos uma lista das estradas mais mortais do mundo e como sobreviver a elas. Qual estrada tem o clima mais frio do mundo? Qual estrada da América do Sul registra mais de 200 mortes por ano? E em qual estrada dezenas de pessoas desaparecem? Número 7. Cuesta Caracoles, no Chile. Esta encosta íngreme tem uma descida de mais de 3 mil metros na Cordilheira dos Andes, entre o Chile e a Argentina. Ela é conhecida como Cuesta Caracoles, ou Ladeira dos Caracóis, por causa dos milhares de caminhoneiros que descem devagar, igual um caracol, para não derrapar nas curvas fechadas e sem barreiras de proteção. Além disso, durante o inverno, a estrada fica coberta de neve e gelo. Por isso, se quiser sobreviver, diminua a velocidade e entre na fila dos caminhões. Número 6. Rodovia Kólima, na Rússia. Esta vai até o interior, na Sibéria, e é considerada a mais fria do mundo. Também é conhecida como a Estrada dos Ossos, por causa dos prisioneiros dos campos de concentração soviéticos que morreram aqui. Os restos mortais deles estão enterrados ao longo da estrada. As temperaturas podem chegar a menos 50 graus. Então, qualquer problema com seu carro pode ser fatal. Em 2020, dois adolescentes fizeram um desvio antigo e abandonado para ganhar tempo. O carro quebrou e não tinha ninguém para ajudar. Um deles morreu congelado, mas o outro sobreviveu. Por isso, às vezes é melhor pegar o caminho mais longo. Número 5. Rodovia Karakoran, no Paquistão. Esta estrada estreita atravessa a fronteira entre a China e o Paquistão. Muitas vezes, acontecem deslizamentos de terra e avalanches que derrubam veículos cheios de passageiros para fora da montanha e fazem com que os motoristas percam controle. Para sobreviver, primeiro de tudo, verifique a previsão do tempo. E esteja preparado. Inundações e deslizamentos inesperados podem acontecer a qualquer momento. Então, você vai precisar do veículo certo. Pense em pegar um quadriciclo bem equipado. E leve mantimentos, porque a estrada tem 1.287 quilômetros e passa por vilas isoladas. Número 4. Estrada Pang, na Índia. Esta estrada de tirar o fôlego fica numa encosta do Himalaia estreita e não asfaltada. Na maior parte do caminho, só cabe um carro por vez. E ela é tão rochosa que você vai levar horas para percorrer trechos curtos. Mas alguns motoristas de ônibus ousados se aventuram. Infelizmente, muitos peregrinos morreram indo para os templos remotos que só podem ser acessados por esta estrada perigosa. Se você planeja passar por aqui, use um veículo 4x4 e dirija bem próximo da montanha. Número 3. Zoujila Paz, na Índia. Esta outra ameaça do Himalaia é uma estrada não pavimentada de onde você pode cair por mais de 3.500 metros. Os motoristas precisam enfrentar o tempo todo condições climáticas extremas, como nevascas e chuvas inesperadas. Como não existem muretas de proteção, veículos já saíram da estrada e caíram centenas de metros em direção à morte. Por isso, você nunca deve tentar ultrapassar caminhões que dirigem lentamente no terreno escorregadio. Número 2. Camino de los Yungas, na Bolívia. Conhecida pelo apelido convidativo de Estrada da Morte. Esta estrada de 4 metros de largura costuma estar coberta pela neblina e a chuva da Amazônia. Em cada uma das curvas fechadas, você pode cair de 4.650 metros nessas montanhas rochosas. Ao longo do caminho, existem homenagens para algumas das 200 a 300 pessoas que morrem aqui todo ano. Ainda bem que agora tem uma nova estrada. Então, se quiser sobreviver, escolha o caminho mais sem graça. Esta é uma estrada plana, sem nenhuma condição climática extrema. Mas só na primeira metade de 2021, mais de 70 pessoas desapareceram nesta estrada detestável perto da fronteira com os Estados Unidos. Entre as vítimas, estão jovens, mulheres e crianças inocentes, e até seis estadunidenses. Alguns sobreviventes disseram que foram sequestrados e espancados por homens armados, possivelmente membros de um cartel mexicano só porque eles estavam de passagem. Se você quiser sobreviver a essa história triste e trágica, deve evitar esta estrada a todo custo. Dirigir nem sempre é fácil. Você pode planejar férias mais tranquilas, quem sabe na praia, com um livro e tomando água de coco. Mas espera aí, isso é um tsunami? Dá pra sair vivo? Talvez. Quer saber como? Aprenda aqui, no Como Sobreviver. Aprenda aqui, no Como Sobreviver. Aprenda aqui, no Como Sobreviver.